E aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto, e dessa vez um vídeo mais simples, onde eu vou resolver dois exercícios da OBI de 2018. Eu ia resolver os três, o problema é que, assim, vamos por partes, né? Eu vou resolver problemas do nível médio, do ensino médio, que é o que eu estou mais envolvido, o que eu estou trabalhando no momento. Dito isso, a prova teve três questões. Duas que eu achei de um nível bastante razoável, de um nível até fácil, e uma de um nível muito avançado, muito difícil. Essa questão, que é mais difícil, ela usa algo que nós chamamos de uma técnica de desenvolvimento de algoritmos, que a gente chama de programação dinâmica. E eu queria fazer um vídeo explicando ela primeiro, antes de partir para aplicar ela de fato. Porque é melhor você ensinar ela com problemas mais fáceis, caso do problema da mochila, por exemplo, antes de partir para uma coisa mais complicada. Então, eu vou fazer esses dois, que são fáceis, e eu vou ficar devendo, por enquanto, esse mais complicado, mas quando eu fizer o vídeo explicando programação dinâmica, resolvendo o problema de programação dinâmica, eu prometo que eu vou abordar esse problema da OBI mais complicado. Teve um do ano passado que também precisou de programação dinâmica, e eu não fiz pela mesma razão, para seguir uma sequência, explicar coisas, explicar os fundamentos primeiro, antes de resolver problemas meio complicados. Tá certo? Dito isso, vamos lá. A prova é essa daqui. São esses três problemas aqui, tá vendo? O problema da escadinha, o problema da pirâmide e o problema xadrez. Os que são fáceis, são o escadinha e o xadrez, o pirâmide é meio complicado. Dos dois, o mais fácil é o xadrez, então vamos começar resolvendo o xadrez primeiro. Eu já vou até avisar para vocês, não está funcionando esse negócio de submeter sua solução, eu acho que o pessoal da OBI ainda não implementou essa parte para a prova de 2018, as provas antigas funcionam normal, então você tem muitos exemplos aí para você praticar. Mas, então vamos lá. Eu vou explicar esse problema aqui e depois vamos resolver ele. Uma coisa que eu estava até conversando com a professora, a professora Bianca, que dá aula no mesmo instituto que eu, e assim, os alunos eles ficam perdidos só de ter um enunciado grande. Como você pode ver aí, o enunciado não é tão grande, mas só de ter sete linhas o aluno já assusta um pouco. E se a gente for ler com calma, a gente vê que não é difícil. Olha só, eu vou ler aqui. No tabuleiro de xadrez, a casa na linha 1, coluna 1, é sempre branca, e as cores das casas se alternam entre branco e preto, de acordo com o padrão conhecido como xadrez. Nada de mais. Dessa forma, como o tabuleiro tradicional tem oito linhas e oito colunas, a casa da linha 8, coluna 8, será branca também. Nesse problema, a gente quer saber a cor da casa de um tabuleiro com dimensões quaisquer. Por exemplo, L linhas e C colunas. O L pode ser qualquer coisa, o C pode ser qualquer coisa. Antes até de programar, isso é uma coisa de lógica, de raciocínio. Vamos descobrir o padrão de brancos e pretos. Se você observar, quando a linha e a coluna são pares, é sempre branco. Você reparou isso? Par, par, branco. Par, par, branco. Seis que é par, dois que é par, branco. Então, sempre que a linha e a coluna são pares, é branco. Olha que informação útil isso. Da mesma forma, pessoal, se a linha e a coluna juntos são ímpares, também é branco. Um, branco. Três, um, branco. Cinco, três, branco. Então, enquanto a linha e a coluna são pares, ou a linha e a coluna são ímpares, é branco. Qualquer coisa diferente disso é preto. Ou seja, se a linha é ímpar e a coluna é par, preto. Se a linha é par e a coluna é ímpar, preto. É só... Se a linha e a coluna não forem pares ou ímpares, preto. Sabendo isso, fica fácil. Porque, olha só, a primeira linha da entrada contém um inteiro L indicando o número de linhas, a segunda linha contém um inteiro C representando o número de colunas. Então, o seu programa, ele vai ler o número de linhas primeiro, depois vai ler o número de colunas, e a saída vai ser a cor. Um se for branco, zero se for preto. Olha que fácil. Então, o algoritmo se resume a você conferir esses dois números. Se eles forem pares, é branco. Se eles forem ímpares, branco. Qualquer coisa diferente disso, preto. Olha como é fácil. Vou abrir o Code Blocks aqui pra gente implementar isso então, ver que não é difícil. Vocês vão notar que aqui tem mais código do que precisa. Eu vou explicar. Como eu falei pra vocês que aquela parte de testar a solução no site não tá funcionando, eu precisei baixar os gabaritos, ou seja, dado um conjunto de entradas, quais são as saídas. Basicamente, os gabaritos da prova eu baixei, e o meu código leu os gabaritos da prova e sai testando. Então, assim, não se preocupa com esse código. Isso aqui não é importante. Isso não vai fazer diferença. Eu só fiz isso pra eu poder testar a minha solução e ver se tá certo. Na verdade, eu vou fazer até melhor então. Já que eu devo estar assustando vocês com isso. Opa, esse aqui é o escadinho. Não quero isso, chá dois. É que eu tô com os dois abertos aqui. Pra não assustar vocês com isso, ó, pronto. Ótimo. Primeira coisa, a gente tem que incluir a biblioteca stdio.h. Porque com ela, a gente vai poder usar o printf e o scanf. O intman, que é a função principal onde vai executar o seu programa. E agora, a gente tem que fazer um scanf pra ler linhas e colunas. Então, eu vou declarar essas duas variáveis aqui. Ele vai ler linhas. Vamos fazer separadinho, que não fica bonito. Vai ler linhas primeiro e colunas depois. Depois disso, galera, é muito fácil. Eu já vi várias soluções pra esse problema. Teve gente que somou e viu o resultado da soma e tal. Tem várias formas. A forma que eu particularmente acho mais simples de entender foi essa que eu expliquei pra vocês. Se linhas for par... O que é que é um número par quando a gente fala de programação? É quando ele é divisível por 2. Ou seja, quando o número dividido por 2 dá resto 0. Vocês lembram? A porcentagem, ele pega o resto da divisão inteira. Então, 11 dividido por 2 dá 5. O resto é 1. Então, ele vai pegar o resto. Se o número dividido por 2 dá resto 0, ele é par. Se linhas é par, se colunas também é par, se linhas e colunas são pares, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir 1, que o 1 é o... Caso contrário, né? Como é que eu sei, Lucas, se o número é ímpar? Bastante fácil. É quando ele não é divisível por 0. Divisível por 0? Divisível por 2. Quando qualquer número dividido por 2 dá resto, a gente sabe que ele é ímpar. Se linhas e colunas são ímpares, ele também vai imprimir branco. Olha só. Vamos pegar aqui qualquer 1. 5 e 3. 5 e 3 ímpar. 5 e 5. Branco. Está vendo? Então, sempre que linhas e colunas juntos são pares, é branco. O 1 imprime branco. O 1 aqui imprime branco. Qualquer coisa fora disso, para imprimir branco, imprimir 0. Está vendo como essa questão da OBI é molezinha? É fácil, fácil. Bastante tranquila. Vamos rodar aqui alguns exemplos. Só para ver se na hora que eu fui fazendo, se eu não errei nada. Acredito que eu não errei, né? Mas caldo de galinha e... Esqueci o bordão. Enfim, um pouquinho de cuidado. Não faz mal para ninguém. 6 e 9. Mostrou 0. Realmente. Ele vai imprimir. É... Vou testar agora com 8 e 8. 8 e 8, ele mostrou 1. 8 e 8 mostrou 1. Está certo. Vamos testar para esse caso aqui, cabuloso. Se o caso cabuloso funcionar, né? O caso cabuloso é 401, 322. Zero. Então, zero. Então, está certo. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês que vocês talvez curtam. O que eu fiz? Eu peguei o gabarito de todas as soluções que estão no site da OBI. Aqui é o mesmo código. Eu fiz uma função aqui com o mesmo código. Mas o que ele faz? Ele lê um arquivo que é o gabarito, ou seja, todas as entradas possíveis e todas as saídas possíveis, corretas que o site da OBI disponibiliza. E eu rodo isso para ver se minha solução está 100% correta. Vamos rodar aqui. Vamos ver se essa solução funciona para todos os casos. É como você pode ver, para todas as entradas possíveis para o problema, ele rodou tudo e deu OK. Eu vou deixar esse código também no Git, caso você queira saber como é que ele lê todo aquele gabarito e testa. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo explicando esse código aí, porque não é bem o foco que eu quero fazer agora, não. O meu foco é só resolver os problemas. Beleza? Então, resolvemos o do xadrez. Vamos aproveitar esse tempo de vídeo aí que nós temos ainda para resolver o da escadinha. Então, vamos resolver o da escadinha. O da escadinha, pessoal, ele é fácil também. Ele é um pouco mais complicado do que o xadrez, mas não é tão complicado assim. Dizemos que uma sequência de números é uma escadinha, se a diferença entre números consecutivos é sempre a mesma. Por exemplo, 2, 3, 4 e 5, e 10, 7, 4 são escadinhas. Por quê? Porque do 2 para 3 a diferença é 1, do 3 para 4 a diferença é 1, do 4 para 5 a diferença é 1. Então, quando a gente fala de escadinhas, o mais importante é a gente falar de diferença. Você tem uma sequência de números e a diferença entre eles é sempre igual. Diferença consecutiva. Por exemplo, 10, 7, 4. A diferença entre cada um é menos 3, porque 10 para 7 a diferença é menos 3, 7 para 4 a diferença é menos 3 também. O que o exercício da OBI quer nesse daí é, dado uma sequência de números, descobrir quantas escadinhas existem. Então, vamos olhar, por exemplo, essa sequência aqui. 1, 1, 1, 3, 5, 4, 8, 12. Você tem 4 escadinhas aí. Por quê? 1, 1, 1 é uma escadinha. É uma escadinha que a diferença é sempre 0. Depois você tem 1, 3, 5, porque a diferença aí é 2. De 1 para 3 a diferença é 2, de 3 para 5 a diferença é 2 também. E depois 5, 4, você tem uma diferença de menos 1. E depois você tem a escadinha 4, 8, 12. É a diferença aí de 4. Então, são 4 escadinhas. Então, a primeira linha, você vai ter N números indicando o tamanho de uma sequência de números. A segunda linha vai conter... Bom, peraí. Dei uma viajada aqui. Então, a primeira linha, você vai indicar qual é o tamanho da sequência, quantos números a sequência tem. E a segunda linha são os números da sequência de fato. Está certo? E a resposta final é quantas escadinhas tem o problema. Esse daí tem uma dificuldade média, mas não é tão difícil, não. Vamos conferir aí. Bom, criei o projeto aqui. Eu vou incluir a biblioteca STDAI ou o .h de novo, o .tman. A primeira coisa que eu acho muito importante nesse exercício é você observar a restrição. A sequência de números vai de 1 até 1.000. 1.000, inclusive. Então, você vai ter que criar uma variável aqui, tamanho, sequência. E você vai ter que criar um vetor que o tamanho máximo dele é 1.000. Ah, Lucas, mas você vai usar 1.000 elementos, mas não vai usar todos. Você não vai usar todos. Você vai usar só o que você precisa. existem até algumas técnicas mais avançadas para você criar um vetor exatamente do tamanho que você quer, mas eu estou assumindo que você está no básico do C ainda, no nível médio, então não se preocupe com isso não. Pode fazer o vetor de tamanho 1.000 que está tranquilo. Aí a gente faz o scanf padrão para pegar o tamanho da sequência. a gente vai declarar uma variável i aqui para variar até o tamanho da sequência. Para quê? Para pegar todos os elementos que estão nesse vetor aí. Mesma coisa, scanf. Beleza? Tudo isso aqui é só para pegar os valores que eu preciso para o problema. Pegamos todos os dados que a gente precisa. Então, pessoal, como eu estava falando, pegamos todos os dados que a gente precisa. E lembra que eu falei dessa questão da diferença? Essa questão da diferença é muito importante. porque o que nós vamos fazer para resolver o problema? A gente vai percorrer o vetor, percorrer ele bonitinho. Quando a gente perceber, a gente vai analisando par a par, ou seja, 1, 1, depois 1, 1, 1, 3, opa! O que aconteceu nesse 1, 3? A diferença mudou. A diferença que antes era 0, de 1, a diferença é 0, de 1, a diferença é 0, 1 para 3 mudou. O que você faz? Você interrompe e você começa a contar uma nova escadinha. Então, vamos implementar essa diferença aí. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que fazer o for. Eu vou criar uma variável aqui que conta total de escadinhas. Quando começa é 0, né? Aí eu tenho que ter um cuidado. Que cuidado é esse? Se o tamanho da sequência for 1, ele já aponta que o total de escadinhas é 1. Caso contrário, aí ele vai fazer essa verificação que eu fiz. Isso é importante, pelo menos eu acho isso importante, porque você já trata o caso que a escadinha contém, é uma sequência de um único elemento. Se a sequência só tem um elemento, é só uma escadinha que você tem. Caso contrário, ou seja, se você tem dois ou mais elementos, aí vai entrar dentro do else, que vai ser esse segundo caso aí que a gente vai ter que tratar. Como é que a gente vai tratar isso? Vamos lá. Você vai percorrer todo o vetor, exceto a última posição. Por quê? Porque a gente sempre vai estar olhando para frente. Como assim, Lucas? A gente sempre vai estar olhando para frente. Olha isso. Eu vou declarar uma variável que se chama diferença, e a diferença vai ser o quê? Vai ser a diferença do próximo elemento menos o anterior. Então, como eu sempre vou fazer o seguinte, como é que vai funcionar esse meu algoritmo? Eu vou olhar o da frente e subtrair pelo de trás. 1 menos 1? Ah, a diferença deu zero. E como eu vou estar sempre olhando da frente, eu tenho que tomar o cuidado para não estourar o vetor, né? Não chegar na última posição e tentar olhar para frente quando o vetor já acabou. Então, é por isso que eu botei esse tamanho sequência menos 1 aqui. É para eu não olhar para frente e olhar além do vetor, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro for aqui. Esse for vai servir para... Esse for vai servir para eu olhar os pares da frente. Como assim? Vamos lá. J igual a I mais 1. Enquanto o J for menor tamanho sequência mesmo, J mais mais. O que a gente vai fazer? A gente vai caminhar olhando par a par ali na frente até descobrir que algum par trouxe uma diferença nova. Então, o que eu vou fazer? Vetor J mais 1 menor do que vetor J. Se eu descobrir algum par que tem diferença nessa subtração, eu saio fora do laço. Vamos entender o que significa vamos entender o que significa essa estrutura aí. Eu vou explicar ela usando a própria prova aqui de exemplo. Então, como é que vai funcionar esse código? Vai ser o seguinte. Quando ele começa aqui, quando o algoritmo começa, melhor dizendo, você vai fazer I mais 1, que é essa posição, menos I. 1 menos 1 dá 0. Então, você vai guardar dentro dessa variável diferença o valor 0. depois disso, você vai percorrer analisando par a par. Aí, o que vai acontecer? Você vai analisar o próximo. O que ele vai fazer? Esse J, que é esse próximo elemento, J mais 1 aqui no caso, menos esse J. 1 menos 1 dá 0. Esse 0 é diferente do que é essa diferença? Não. Já que 0 é igual a 0. Então, ele vai olhar o próximo par. Aí, ele vai olhar o próximo par. O próximo par é esse 3 aqui. 3 menos 1 dá 2. 2 é diferente de 0? Opa! 2 é diferente de 0. Então, ele vai entrar nesse break aqui, vai sair fora. E sabe o que você vai fazer? Você vai contar que o total de escadinhas aumentou. Aumentou em 1 unidade. Tá caro? É assim que você conta o total de escadinhas. Só que tem um problema. Quem tá andando é o J. Olha só. Quem tá andando é o J. O I, ele continua de onde ele tá. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que atualizar o I, fazendo ele receber. Você vai ter que fazer o I receber o J. J menos 1, porque o J tá sempre uma unidade à frente. Né? Você lembra que quando ele vai analisando, por exemplo, essa escadinha aqui. 1, 1, 1 é uma escadinha. 1, 3 e 3, 5 é outra escadinha. Então, esse 1, ele tanto faz parte da escadinha anterior quanto da escadinha nova. Então, é por isso que entra esse J menos 1. Ele precisa continuar de onde a outra escadinha terminou. Tá certo? Depois disso, é só a gente imprimir o total de escadinhas. Eu acho que isso resolve o problema. Tá? Vamos testar aqui alguns casos. Ver se eu não esqueci nada. Vamos testar pra aquele caso ali. 8, 1, 1, 1, 1, 2, 5, 4, 8, 12. Esse 4 aqui que ele mostrou, 4 escadinhas. Então, beleza. Vamos testar pra uma entrada que só tem um elemento que a gente tratou no if ali como a gente viu, né? 1, 112. Mi não. 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 Ah! Pô, gente. Vocês me perdoam a minha burrice. É porque esse print tá dentro do else. Eles viram, né? Se o tamanho da sequência é 1, ele mostra que o total de escadinhas é 1. Caso contrário, aí dentro do else do caso contrário, ele vai mostrar o total de escadinhas. Foi por isso que deu erro. Erro bobinho, bobinho. Então, 1, 112. Mostrou 1 ali agora. Agora tá certo. Foi uma leve distração minha. Vamos testar esse caso aqui que esse caso é bem mais complicado. Ele só tem uma escadinha a gente tem que fazer menos 106 menos 11. Isso dá menos 117. Então, a diferença é sempre menos 117. Vamos ver se isso aí vai funcionar. Então, vai ser 5, 11, menos 106, menos 223, menos 340, menos 457. Uma escadinha. Então, tá certo. Pra gente concluir, o que nós vamos fazer? Nós vamos rodar aquele exemplo, aquele teste que eu implementei aqui. Que ele abre o gabarito da OBI. Ele abre o gabarito da OBI, testa tudo de uma vez só. Vamos testar aqui, vamos ver se vai rodar. ele testou pra todos os exemplos, ok, 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 quando ele não funciona ele mostra erro, então rodou, certamente também rodaria quando eles implementarem essa parte de correção da OBI. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um pouco mais longo do que eu queria, mas eu resolvi dois problemas da OBI já do nível médio. Eu tô planejando fazer vídeos explicando divisão e conquista e programação dinâmica pra poder pegar esses casos da OBI mais complicados. Tem uns que usam grafos também, eu pretendo fazer vídeos falando de grafos pra resolver esses problemas. Então não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever, se você curtir esse tipo de conteúdo que eu faço. Todos esses códigos que eu implementei, tudo tá no GitHub. Se você tiver dúvida, se você tiver dúvida, manda mensagem pra mim. Tá certo? Espero que você tenha gostado aí e valeu, até a próxima, eu te vejo no próximo vídeo.